A falta de internet, equipamento e não ter espaço em casa foram alguns dos problemas que muitos alunos enfrentaram durante a pandemia. Segundo um estudo da Organização Internacional do Trabalho, a Covid-19 deixa um em cada oito jovens sem qualquer acesso a aulas, ensino ou formação. Nós tivemos um grande desafio que foi passar do ensino presencial para um ensino, vou-lhe dito à distância, mas que essencialmente foi um ensino de recurso ou de emergência, através dos meios tecnológicos disponíveis. Há também uma situação de maior pressão psicológica, as condições de funcionamento não foram as ideais, ter de estudar com aulas à distância no quarto com os pais, os avós, os irmãos mais novos na mesma casa ou partilhando residência com outras pessoas. São situações de grande desgaste, inclusive o desgaste emocional que o confinamento originou e, portanto, tudo isso gera-nos preocupação. O município de Oeiras criou soluções para o ensino básico e secundário, identificou alunos e professores sem os meios tecnológicos necessários. Os alunos que precisavam de equipamento tecnológico, precisavam de acesso à internet ou precisavam de webcams e conseguimos disponibilizar equipamentos a todos os alunos que precisavam e a todos os professores que necessitavam. Além disso, contratualizámos uma plataforma para poder criar turmas virtuais e aulas à distância, Cisco WebEx, e com garantias de segurança e proteção de dados para os utilizadores. E, com a Altice, criámos duas linhas verdes que funcionavam das 8 às 18 para apoio técnico, quer ao nível do material, quer ao nível do funcionamento da plataforma, uma dedicada a famílias e a alunos, outra dedicada a professores. No ensino básico e secundário existiram apoios financeiros e materiais. No entanto, os alunos universitários tiveram dificuldades económicas, para as quais não viram resposta. A comunicação social prestou muita atenção a 1,3 milhões de alunos que correspondem àquilo que é o ensino básico e secundário, esqueceu-se de cerca de 300 mil que compõem o ensino superior e isso, de facto, é uma situação que teremos de resolver no futuro. Nós tivemos uma grande limitação ao nível do orçamento de Estado. Ao contrário daquilo que aconteceu no básico e secundário, onde foi anunciada uma medida para compra de equipamentos no valor de 40 milhões de euros, que neste momento nem sequer se verifica concretizada, no ensino superior não houve, de facto, nenhuma medida ao nível do orçamento suplementar. E neste momento também se desconhece, estamos perto de entrar nas negociações para o orçamento de Estado e desconhece qualquer medida que possa permitir um apoio extraordinário para os estudantes e para as instituições. Segundo um encarito sobre opiniões de estudantes de universidades e institutos politécnicos, 59% dos alunos afirma sentir-se prejudicado com o ensino à distância em relação ao ensino presencial. Isto colocou, obviamente, grandes desafios, sobretudo naquelas componentes de ensino que são mais práticas, em que os alunos não podem praticar com os equipamentos, não têm os estúdios de televisão ou outros disponíveis, mas também depois, mais tarde, em relação aos estágios curriculares, com indisponibilidade para receber estes alunos. Tudo isto significa limitações em relação depois à experiência para o mercado de trabalho, que certamente são desagradáveis e desaconselháveis para qualquer aluno. Portanto, há aqui uma situação de limitações. O ano letivo 2020-2021 começa assim com o novo modelo de ensino. Algumas aulas são presenciais e outras online.